Bom, pessoal, já andamos bem aqui na nossa apresentação, temos ainda uma hora e vinte, então acho que teremos tempo mais do que o suficiente. Agora nós vamos entrar um pouquinho na nanotecnologia computacional inteligente. O que é a nanotecnologia computacional inteligente? Para quem queria assistir o curso de algoritmos bem inspirados e está assistindo esse, agora nós vamos ver um pouquinho de algoritmos bem inspirados. O inteligente aqui é de, é uma jogadinha que eu fiz de palavras aqui, é nanotecnologia computacional mais inteligência computacional. Então nanotecnologia computacional inteligente. Não é que as outras nanotecnologias computacionais não sejam inteligentes, muito pelo contrário, elas são extremamente inteligentes. Aqui é só porque eu estou usando a inteligência computacional ou a computação natural. Tem essas discussões aí dos nomes das coisas. Isso aqui são trabalhos que eu fiz aí nos últimos anos e que de certa forma a gente continua fazendo algumas coisas. E depois logo logo a gente vai concluir. Bom, inteligência computacional. O que é inteligência computacional? Técnicas computacionais inspiradas na inteligência da natureza. Como por exemplo, teoria da evolução, teoria de Darwin da evolução, existem algoritmos desse tipo. Algoritmos inspirados no funcionamento do cérebro humano. No nosso processamento linguístico, nós lidamos com a palavra muito fácil, porque nós evoluímos com isso. Nós criamos regras. Eu posso dizer, por exemplo, que o professor Daniel é um professor alto. Aí você vai pensar, ah, o Daniel deve ter um metro e oitenta. Aí o outro lá atrás, que é grandão, vai falar assim, o professor Daniel deve ter um metro e noventa e cinco. A gente lida com esses problemas linguísticos. Muito facilmente. O computador não. O computador, geralmente, ele é direto. É um oitenta, um oitenta e cinco. E a gente tem que trabalhar com isso. Mas a gente consegue fazer essa questão. A gente pode fazer processo de inferência. A inferência também envolve também essa questão do cérebro, do processamento linguístico. A gente infere a todo momento. Eu vi vocês ontem aqui no meu curso. Eu sei já quem são vocês. Eu olho para vocês no corredor e falo, ah, esse cara estava fazendo meu curso ontem. Ele vai fazer hoje de novo. Alguns eu vi aqui ontem, mas não vieram hoje. Bom, e aí nós temos aqui alguns algoritmos. A computação evolutiva, que eu acho que é o que a Gisele está mais falando lá no outro curso. Redes neurais artificiais, lógica fuzzy, né, ou lógica nebulosa. Enxame de partículas, sistemas híbridos e por aí vai. Existem diversos algoritmos. Vou falar de dois aqui. Computação evolutiva, mas principalmente os algoritmos genéticos e as redes neurais artificiais, porque não dá para a gente falar muita coisa. E vou falar muito superficialmente também. O que são os algoritmos genéticos? São métodos de busca e otimização baseados em populações de potenciais soluções. Ok? Inspirados no princípio da evolução das espécies proposto por Darwin. O que Darwin dizia? Quanto melhor o indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e gerar descendentes. É isso que a gente aprendeu. Então, esse algoritmo, ele busca um equilíbrio entre a convergência, né, convergir para melhor, resposta, e a exploração do meu espaço de busca. Ou seja, eu quero ir convergir para o melhor, mas eu quero explorar todo o espaço de busca para realmente eu saber qual é o melhor. Ok? E ele aplicava em problemas complexos. O que são problemas complexos? São aqueles problemas cujo espaço de busca, o número de soluções que eu tenho é muito, muito, muito grande. Ou mesmo aqueles problemas que é muito difícil eu fazer a formulação matemática dele. E aí os métodos de otimização convencionais são mais difíceis de serem aplicados. Ok? Bom, como é que ele funciona? Vou fazer algumas analogias aqui. Na natureza, o que nós temos? Nós temos uma população de indivíduos, né? Uma população de indivíduos, por exemplo, uma população de coelhos. Os coelhos que são mais fortes ao meio ambiente no qual ele está vivendo, ele tem mais chance de viver e de passar os seus genes para as próximas gerações. Certo? Ok? Bom, de certa forma, quando a gente está tentando resolver um problema computacional, isso é mais ou menos a mesma coisa. Um problema qualquer. Na verdade, um problema de engenharia, um problema qualquer. Eu tenho várias soluções para o meu problema. Certo? Uma solução para o meu problema, eu posso considerar como se fosse um indivíduo na minha população. O conjunto de soluções para o meu problema é uma população de indivíduos. Até aí, tranquilo? Ok? Bom, se eu souber avaliar cada uma dessas minhas soluções, imagino que eu quero achar o ponto máximo de uma equação. É simplesmente eu pegar os parâmetros que representam aquela solução, jogo na equação e eu tenho o valor daquela solução. Solução. Certo? As soluções que tiveram os valores maiores são as soluções mais adaptadas àquele meio ambiente. Certo? O meio ambiente é o problema que eu quero resolver. E esses que têm, que estão mais adaptados ao meio ambiente, são aqueles que têm a maior probabilidade de passar os seus genes, ou seja, os seus parâmetros, para as próximas gerações. Quais são as próximas gerações? Próxima geração tem o quê? Novos indivíduos. Gerados por quem? Pelo cruzamento das soluções dos indivíduos das gerações anteriores. Ou seja, são novas soluções geradas a partir da combinação de soluções anteriores. Ok? Bom, então, falado isso, imagina que eu tenho aqui uma população de quatro indivíduos. Né? Essa minha população de quatro indivíduos quer resolver uma determinada função. E aí, o meu cromossomo, né? A minha representação de cada solução são zeros e uns. Que eu posso transformar esses zeros e uns aqui, por exemplo, em números inteiros. E vamos supor que eu quero otimizar a equação x ao quadrado. É muito simples, né? Essa eu já até sei. O número maior é o que ganha. Mas, enfim, faz de conta que eu não sabia. Cheguei nesse planeta agora e não sabia o que era x ao quadrado. Ok? Então, o que eu faço? Eu não sabia nada de matemática e eu sou um cara completamente idiota. Eu gero um bom... E eu só sei binários. Eu sou um computador que chegou aqui na Terra agora. Então, eu coloco ali zeros e uns, gero o número inteiro, calculo a raiz quadrada e deu esse valor. Zeros e uns, deu esse valor. Zeros e uns, deu esse valor. Zeros e uns, deu esse valor. Bom, olha só. Cada solução... Esse aqui é o cromossomo, então. Os zeros e uns é o cromossomo da minha solução. Certo? Cada uma dessas minhas soluções aqui, o que que é? É um indivíduo na minha população. Ok? E cada um desses indivíduos tem a sua aptidão. Certo? Qual é o indivíduo mais bem adaptado ao meio ambiente aqui? O A, o B, o C ou o D? Vai, pessoal? A. Boa. E o pior? O D. Ok. Bom, então qual teria a maior probabilidade de gerar novos descendentes? O A. Olha só. Só que o que que eu faço? Eu sorteio qual indivíduo vai ser usado pra gerar novos descendentes. Mas sorteio de qualquer forma? Porque todo mundo tem a mesma chance? Não. Aquele que tem a maior aptidão é o que tem a maior chance. Então eu gero uma roleta. Tipo aquela roleta do Silvio Santos lá, domingo lá. Ele fica gerando lá. Só que é o seguinte, essa parte amarela toda corresponde ao A, que é o que tem a maior chance. Então se eu girar a roleta, há uma grande chance, é a maior probabilidade de eu encontrar, de eu escolher o A. Certo? Aí eu gero o A. Aí eu giro a roleta de novo. Essa parte verde, que é a segunda maior, é pro C. A vermelha é pro B. E a azulzinha pequenininha é pro D, que é o pior. Suponha que eu girei a roleta e saiu o vermelhinho, o B. O que que eu faço? Eu pego o A e o B, e como é que os indivíduos vivos se reproduzem? Não precisam falar. Ok? Então, eu pego os cromossomos do A, mais os cromossomos do B, e por exemplo, sorteio um ponto de corte. Cada bit aqui do meu cromossomo é um gene no meu DNA desse meu indivíduo. Certo? Esse zero é um gene, esse outro gene, esse outro gene, esse outro gene, e assim por diante. Lembra dos genes lá na aula de biologia. Bom, se eu escolho esse ponto pra cortar, eu gero dois novos filhos desses dois caras. Esse filho aqui tem os quatro primeiros do pai desse pai, e os dois aqui desse outro pai. E o de baixo o contrário. Fiz um cruzamento, certo? Como na natureza. E gerei novas soluções. Posso fazer também uma mutação, como acontece na natureza. O que é uma mutação? Uma mudança aleatória de um gene. Por exemplo, eu pego esse, sorteio um cara, por exemplo, o C. Esse cara aqui. Aí eu sorteio um gene, esse aqui, e transformei ele de amarelo pra verde. Criei uma nova solução. Certo? Esses novos indivíduos que eu gerei aqui, esses três novos indivíduos que eu gerei, o que eu faço? Eu aplico a minha função objetivo, minha função de avaliação. Que no meu caso, qual que era? X ao quadrado. Então eu pego o valor inteiro desse cara, o inteiro desse, desse inteiro, X ao quadrado. Certo? E substituo os piores indivíduos dessa população aqui, por esses novos indivíduos que eu gerei. Então gerei uma nova geração de indivíduos. Estão conseguindo a analogia aí do algoritmo computacional com a natureza? Bom, se eu faço isso... Ah, aqui ó. Esqueci que eu tinha essa figura. Imagina que eu tenho vários... Imagina que não são quatro, são vários pontinhos. Vocês estão conseguindo ver os pontinhos roxos aí? E a curva que eu quero otimizar é essa aqui. O máximo tá aqui, né? Eu gerei aleatoriamente um monte de solução no começo. Elas caíram aleatoriamente esparramadas aqui. Aí eu começo a fazer o cruzamento delas. Lembre-se, o que é melhor tem mais chance. Certo? Então a gente vai caminhando assim. Se eu vou fazendo isso várias vezes, geração por geração, o que acontece normalmente é que meu indivíduo vai convergindo, vai convergindo para os melhores. Certo? Eu garanto que ele vai convergir para a melhor solução? Não. Infelizmente não, porque o algoritmo é estocástico. Lembra que eu falei várias vezes aqui. Gera aleatório, sorteio aleatório, corta aleatório. Eu tenho que implementar o algoritmo muito bem implementado. E tenho que testar, analisar, parametrizar, para que ele funcione bem. Ok? Mas muitas vezes funciona. Incrivelmente bem. Bom, e as redes neurais? Entenderam o algoritmo genético? Bem superficial, talvez, o algoritmo genético em cinco minutos. Redes neurais. São modelos computacionais que emulam a estrutura de funcionamento do cérebro humano. Formados por inúmeros elementos de processamento, neurônios. Nós temos elementos de processamento, neurônios. Que são altamente interconectados. Certo? E os computadores não têm. Nosso cérebro tem. Aplicado em classificação, reconhecimento de padrão, previsão, aproximação de funções e assim por diante. Olha só, como é que funciona? Uma maneira simples de pensar. Imagina que eu tenho um conjunto de entradas, um monte de parâmetros de entradas, que eu uso para alguma coisa. E cada parâmetro tem o seu valor de saída. Só que eu não sei qual é a função que relaciona essa com essa. Certo? Então eu preciso achar a função que relaciona esses parâmetros de entrada com esses dados de saída. Ok? E como é que eu faço? Bom, a estrutura de uma rede neural é mais ou menos assim que funciona. Essas bolinhas aqui são os neurônios. Esses neurônios têm uma função matemática. Geralmente é uma função sigmoide. Certo? Uma tangente hiperbólica, alguma coisa assim. Aqui eu tenho as minhas entradas. Essa aqui é uma rede que nós chamamos de multilayer perceptron. Ok? Aqui eu tenho uma rede que eu chamo de camada escondida, que tem os meus neurônios do meio. E minha camada de saída, que são meus neurônios da saída. E minha camada de entrada, que são os meus neurônios de entrada, que não fazem nada. Simplesmente recebem o dado de entrada. Bom, olha só. Os dados que eu coloco aqui vão para todos os neurônios da camada da frente. Estão vendo? E cada ligação dessa aqui tem um peso correspondente. Então o valor que está aqui é multiplicado por esse peso e chega aqui. O valor desse cara é multiplicado por o peso desse cara e chega aqui. O valor desse cara é multiplicado por esse peso e chega aqui. E assim por diante. Ok? Cada ligação dessa tem um peso diferente. Então, esse valor todo que chega aqui é somado e aplicado à função que está aqui dentro. E essa função vai soltar um valor. Esse valor vai para o neurônio da frente. Certo? Que vai fazer a mesma coisa com os pesos relacionados e vai dar o valor de saída. E como é que eu faço o treinamento dessa rede neural para que ela aprenda que o que está aqui na entrada tem que dar o que está aqui na saída? Funciona da seguinte forma. Opa! Foi muito rápido. Calma. Todo mundo concentrado? Tem uma animaçãozinha aqui. Eu apresento os parâmetros de entrada. Então os parâmetros de entrada vêm, são multiplicados pelos pesos, passam pelas funções, multiplica pelas outras pessoas, passam pelas funções, chega ali e dá uma resposta. Certo? Quer que eu faça de novo? Olha só. Só não vou falar de novo rápido. Vou falar devagarzinho e depois vocês vão ver. Eu coloco os dados aqui, esses dados são multiplicados pelos pesos das camadas, das ligações. Esse valor é processado nos neurônios, que passa para frente esses dados, que são novamente multiplicados por esses novos pesos, que processam aqui na saída e esse aqui simplesmente joga um valor. Nesse caso, é uma rede que nós chamamos de rede supervisionada. Eu sei o que tinha que dar na saída. Eu só não sei qual que é a função do meio. Eu sei o que tinha que dar na saída. Então se eu sei o que eu tinha que dar na saída, eu olho o que deu, comparo com o que tinha que dar e eu tenho o erro. Certo? Então, vamos lá. De novo. Respirar. Resultado. Deu o resultado. Resposta, obviamente, que é incorreta. E eu calculo o erro. O erro está lá imenso. É a primeira vez que rodou isso. Aí eu apresento um monte de dados para ele. Aí, pego esses dados, atualizo os pesos. Sabendo os erros, existe uma matemática toda por trás, que eu venho e atualizo os valores desses pesos aqui. Certo? Atualizei os valores dos pesos. Apresento de novo os mesmos dados. Acontece tudo de novo e dá de novo uma resposta incorreta com um determinado erro. Certo? O que eu faço? Depois de apresentar todo mundo, corrijo os erros de novo. Por fim, vou colocando isso várias e várias vezes, várias e várias vezes, até que a resposta está correta. O erro nunca vai ser zero. Perfeito. Mas um erro pequeno. Certo? Consegui fazer isso. Só que aí eu tenho minha rede treinada. Digo que eu tenho minha rede neural treinada. Se eu dar um conjunto de entrada, ela sabe qual é a resposta de saída. Certo? Só que, volta aquilo que você perguntou lá da questão de modelagem molecular. É a mesma coisa. Não adianta nada eu pegar um monte de dados. Imagina uma previsão da série temporal de consumo de energia elétrica do estado de Minas Gerais nos últimos 10 anos. E que ela aprenda isso, por exemplo. Ela olha para os últimos 5 meses e faça a previsão do mês à frente. Não adianta nada eu apresentar todos os dados que eu tenho e ele decorar aquilo. É igual você estudando para a prova. Você vira um especialista naquilo. Você não pode ser um especialista naquilo. Você tem que aprender com aquilo e fazer o quê? Generalizar. Então, eu guardo alguns dados que eu não apresento. Igual lá da criação do campo de força. E só depois que a rede estiver treinadinha, eu mostro para ela. Se a rede acertar, eu falo, opa, a rede ficou realmente bem treinada e ela é generalista. Ok? Se ela for especialista demais, não vai funcionar. Então, qual que é o objetivo da nanotecnologia computacional inteligente? Explorar o potencial da inteligência computacional no apoio ao desenvolvimento da nanossciência e nanotecnologia. Minimizar as dificuldades do pessoal de laboratório. Caracterização. Ajudar. O que eu posso fazer? Inferência da propriedade de nanostruturas. Caracterização de materiais mesmo. O que eu posso fazer? Fazer a inferência antes de caracterizar para ajudar. Projeto automático. Eu posso fazer otimização de parâmetros de síntese, de busca de novas estruturas de nanodispositivo. Por exemplo, cristal fotônico, aqueles furinhos. Qual é o melhor conjunto de furinho para que eu concentre tal luz e não tal luz, tal foto e não tal fóton? Certo? Simulação. Nem preciso dizer, né? Otimização de parâmetros, aumento da precisão, maior velocidade. Eu não posso usar esse tipo, por exemplo, um algoritmo genético para otimizar os parâmetros de modelagem molecular, de mecânica molecular para criar meu campo de força? Posso. Para que ele fique bem ajustado. E isso é então o que eu chamo de nanotecnologia computacional inteligente. Ok? Bom, vamos ver alguns exemplos. Modelos da nanotecnologia computacional inteligente. Experimento virtual. Inferência e otimização. Esse experimento virtual tem um pouco a ver com a questão da rede neural que a gente viu aqui atrás. O que eu quero fazer? Um sistema de inferência de propriedades de nanostruturas. E, posteriormente, otimização dos parâmetros de síntese da nanostrutura. Objetivo. Auxiliar os pesquisadores na busca pelos parâmetros de síntese. Diminuir o número de experimentos realizados. E, consequentemente, economizar recurso, dinheiro e tempo. Certo? Isso aqui tem um pouco a ver com a questão da nanoinformática que a gente estava discutindo. Bom, isso aqui é um caso real que a gente já fez. O pessoal do laboratório de dispositivos semicondutores, laboratório de semicondutores, perdão, da PUC do Rio, crescia pontos quânticos. Logo, logo eu falo o que são pontos quânticos. São utilizados para dispositivos optoeletrônicos. Ele gerava, tinha lá aquele caderninho que eu falei para vocês, anotado. Falando, olha, eu fiz um experimento que demorou 12 segundos de crescimento, com fluxo de gás de 60, eu esqueci a unidade que é isso aqui, com 500 graus de temperatura e 100 milibar de pressão, por exemplo. Esses foram os parâmetros setados. E aí, ele cresceu o experimento e aí guardou lá no caderninho dele. Imagina que eu peguei o caderninho dele e coloquei uma linha aqui, onde essa linha no eixo horizontal aqui, eu tenho todos os experimentos que eles realizaram. Fui pegando todos os experimentos do caderninho e colocando nesse eixo. E aqui, o resultado final do que que deu. Por exemplo, a altura média desses pontos quânticos. A altura média desses pontos quânticos é importante. Então, esse experimento 1, com aqueles parâmetros que a gente viu, gerou pontos quânticos de 8 nanômetros de altura, por exemplo. Certo? Então, coloquei aqui. Eles fizeram vários experimentos. Então, eu tenho ali, nesse gráfico, os vários experimentos e as várias propriedades que saíram. Então, pessoal, lembrando agora a rede neural que a gente viu lá atrás, lembra que a rede neural eu quero fazer a relação entre o conjunto de entrada de dados com o valor de saída. Certo? Quais eram os conjuntos de entrada de dados? Esses parâmetros que eu coloquei aqui em cima. E qual é a saída? Altura média do ponto quântico. Então, eu tenho que achar, o que a rede neural me dá, é a função que relaciona esses dados de entrada com esses dados de saída. Se vocês... Ih, ficou muito fraquinho, mas tem uma linha pontilhada aqui passando pelos pontos. Estão vendo? E eu quero que esse meu sistema seja, como eu disse, generalista. Que ele faça uma generalização. Se eu vier com novos dados, eu quero que bata certinho aqui nessa curva. Ou que esteja muito próximo. Se isso for verdade, eu agora, além de ter dado esse sistema para o pessoal no laboratório, eu posso fazer o contrário. Eu posso falar o seguinte. Qual que é o grande problema deles no laboratório? Falar o seguinte. Qual é o melhor conjunto de parâmetros, então, que eu tenho que utilizar? Qual é a pressão, a temperatura, o tempo, o fluxo, que tipo de gás que eu tenho que colocar? Para que eu obtenha pontos quânticos de 4,5 nanômetros, por exemplo. Uma engenharia reversa. O que eu posso fazer? Se eu tenho a rede neural pronta, a rede neural me vira o quê? Um sistema de previsão. Certo? É um simulador caixa preta. Eu ponho a entrada e tenho a saída. Agora, o que eu quero? Dada a saída, qual que é a entrada? Eu posso usar algo que possa otimizar esses valores da entrada. Certo? Bom. Então, por exemplo, eu quero essa altura. Eu vou lá e verifico quais são os parâmetros que eu tenho que utilizar. Eu vou lá e verifico. Eu vou lá e verifico. Obrigado.